E eu sentada sem falar, sem nada, e eu pensava, elas vão perceber e vão me levar para o médico, porque eu estou morrendo, eu estou passando mal, e elas não me levavam. Você não conseguia pedir socorro. Olha que coisa, né? Ou seja, eu tinha que pedir socorro para Deus, né? Porque a única pessoa que me ouvia era ele. Mas isso não passou na sua cabeça. Não, porque eu não acreditava. Então como é que eu ia pedir? Eu ia morrer mesmo, mas eu não pedi. Quando, de repente, a pétala chegou, que ela estava numa cachoeira, que ela tinha ido para uma cachoeira com o pessoal que ela tinha conhecido, porque ela super fala com todo mundo, ela é incrível. E aí ela chegou e falou, oi, amigas, não sei o quê. Quando ela olhou para mim, eu estava com aquela cara apavorada. Ela falou, nossa, o que foi? O que você tem? Você sentadinha na porta? Você sentadinha na porta. O que foi? O que você tem? E eu assim com aquela cara. Aí ela falou assim, gente, ela está brava comigo? Aí as meninas, não, ela está assim faz um tempão, a gente está até preocupada, não sabe o que ela tem. Aí eu falei, graças a Deus, pensei na minha cabeça, a pétala vai ter um senso que essas meninas não estão tendo. Sem conseguir emitir um som. Nada, nenhum som. Apavorada. Pensaram o quê? Está bêbada? Elas acharam que eu estava tendo uma crise de pânico. As duas. Depois não falaram que acharam que eu estava tendo uma crise de pânico, porque elas sabiam de toda a minha situação, como é que eu estava, enfim, tudo mais. Mas também não se movimentaram e falaram, vamos respeitar o tempo dela. A pétala, quando viu, eu falei, ela vai entender que isso não é uma crise de pânico e eu estou passando mal, eu preciso de um médico. Ainda que fosse uma crise de pânico, eu precisava de um médico. Você não conseguia levantar a mão e fazer nem nada. Você imagina que eu estava duas horas e meia assim, apática, branca, e ela, branca, elas falaram que eu estava branca. Pô, leva para o médico, cata no colo, leva para o médico, conversa. Elas não falavam comigo. Quer que é uma água, quer nada, muda. Era um castigo ali. Era um castigo ali. Que desespero. Que desespero. Você presa no seu corpo. Presa dentro de mim. Olha, bem a frase que você usou. Olha que interessante. Sem poder ser... Consciência funcionando. 100%. E aí, se eu vira um vegetal? Aí é pior, né? O que passava na sua cabeça nesse momento? Tudo isso. Meus filhos. E se eu ficar assim para sempre? Como que vai ficar minha filha? Quem que vai criar ela? Quem que vai dar conta dela? Por que que eu estou assim? Minhas contas. Por que que eu não arrumei minhas contas? Meu Deus do céu. Minhas contas do banco. Eu pensava em tudo. Agora, ninguém sabe que eu tenho aquele dinheiro lá. E o terreno não sei aonde. Era tudo isso que passava na minha cabeça. E você não tinha comido nada? Peixe? Palmito? Nada. Nada de diferente. Nada de diferente. Pode ser que eu tivesse comido, sim, alguma coisa de mar. Mas nada de diferente. Eu também não pensei nisso. Mas pode ser, sim, que eu tivesse comido alguma coisa. Pode ser que tenha misturado alguma coisa física com espiritual. É, pode ser. Um amigo meu comeu... Ele foi mergulhar. Ele comeu um peixe que não era venenoso. E chegou no Brasil. Começou a perder os movimentos e tal. E aí, a sorte foi que ele descobriu um médico. Que o médico era mergulhador e falou... Você comeu um peixe? Ele falou que comeu peixe. É peixe e tal? Ele falou, não. Então, foram pesquisar e ele estava mal já. Descobriram que o peixe que ele comeu havia comido um peixe venenoso. Olha isso. Então, ele foi contaminado pelo peixe que ele comeu. E demorou um tempo. Demorou seis meses para voltar ao normal. Então. Não, tem umas coisas que acontecem que são seríssimas. É como se você estava no mar e eu falei, será que ela comeu alguma coisa? Podia ser. Pode ser que tenha acontecido, sim. E eu não saiba até hoje. E aí, o desfecho disso veio a questão espiritual. E aí, você vai entender. Mas pode ser, sim. Quando ela chegou, ela falou... Amiga, você está brava comigo? A pétala. Você está brava comigo? Aconteceu alguma coisa? Ela, não, não. Ela está assim, faz tempo, não tem nada a ver com você. Aí, ela agachou. Pegou, puxou a minha mão. Pegou a minha mão. Olhou para o meu olho. Ela falou assim, vamos orar? Eu queria matar ela nesse momento. Eu falei, gente. A única pessoa que podia me levar para o médico. Quer orar? Vamos orar? Só que naquele momento, eu estava aceitando qualquer negócio. Qualquer pessoa que você me oferecesse ali, qualquer ajuda, eu estava aceitando. Então, foi o desespero. A hora que eu entendi que era aquilo que ela tinha para me oferecer, eu fiz assim. Eu consegui fazer assim com a cabeça. E aí, eu não lembro de mais nada. Porque elas falaram que eu desmaiei. E olha que interessante. Nesse momento, desmaiei e desmaiei, tá? Fiquei branca e desmaiei. E aí, elas pegaram no meu pulso. Eu não tinha pulso. A boca estava branca. E foram me botar em cima da cama. Foi o tempo delas me botarem em cima da cama. Ou seja, estava faltando mão. Real. Me botaram em cima da cama. E a hora que eu acordei... Eu estou sem ar aqui. Você contando isso, está me dando falta de ar. Desespero. Desespero. E a hora que eu levantei, porque diz que eu levantei um pouco na sequência, eu levantei vomitando muito. E aí, a Peta falou assim, você aceita Jesus? Você aceita Jesus rápido? Porque ela entendeu que era uma guerra espiritual. E aí, eu estava aceitando também qualquer um, naquele momento, mesmo sem acreditar, né? Eu estava aceitando tudo. Aí, eu olhei assim, desesperado, para a cara dela. Não sabia o que tinha acontecido. E eu não conseguia falar. Mas eu fiz assim com a cabeça que sim. Quando eu fiz que sim com a cabeça, todas as luzes do hotel inteiro fizeram. E deu um... Um blackout. No hotel inteiro. De estourar do nosso quarto. E eles terem que vir arrumar. Impressionante. No momento que você falou. Segundo, exato. E aí, as meninas... Mas aí, você pensou, coincidência ou algo sobrenatural? Nessa hora, eu falei, é um sonho. E isso não está acontecendo. Isso não existe. Isso não existe. Só que elas começaram a gritar. Porque elas se apavoraram, né? E aí, a Peta se deitou no chão, com a barriga no chão. Esticou os braços e começou a orar violentamente. Coisa de evangélico fervoroso. Mandar os demônios todos embora. Eu não lembro o que ela falava, mas ela... Ela ora em línguas? Você sabe disso ou não? Ela ora também. Ela é muito bonita a fé dela. Ela ora assim, da alma. É bonito de ver. E para você, não significava nada. Não, mas ali eu já estava começando a ficar com medo. Porque o negócio estava sério para o meu lado. Aí, eu já estava ali. Eu vi as meninas gritando. Aí, elas começaram a chorar. E aí, o negócio foi. Em resumo, porque eu vou dar uma acelerada agora. Foram 15 horas de luta. Luta, 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 luta. Luta, eu comigo mesmo dentro de mim, achando que ia morrer. Pensando em tudo. E pensando, não é Deus, não pode ser Deus. E questionando Deus.